Drongo, compre pratos e talheres, em vez de mais animatrônicos. Pra quê, Mongo? Pra quê? Pra as pessoas comerem horas. Isso aqui é uma pizzaria. Jaca Torta. Ah, mas aí vai faltar dinheiro pra comprar aquele palco com o Fox escondido. O quê? Jaca Torta! Me dá aqui esse mouse. Pronto! Agora as pessoas vão poder comer direito. Ah, Mongo! Eles gostavam de comer no chão. Oh não! Gostavam nada! Vamos lá cuidar do nosso negócio que as pessoas estão chegando, Mongo! Vamos! Uau! Usamos bem nosso dinheiro, hein? Olha como melhoramos a pizzaria! E temos dois animatrônicos novos! Essas jacas tortas aí, eu dispensava. Deixa de ser ruim, Mongo! Credo! Olha! Eles ficaram tristes! Deixe de bobera, Drongo! Vamos testar os brinquedos! Nossa! Que coisa mais fácil e sem graça! Vamos testar a piscina de bolinha! Jaca Torta! Quebrou o pescoço! Coitado! Vamos pular também, Mongo! Sai fora, Drongo! Se arruma que aí vem gente! Vamos ganhar bastante dinheiro! Aduide! Aí vamos comprar o palco com o fax escondido! Não vamos não! Jaca Torta! Como é cansativo esse trabalho! Mas você dormiu a tarde inteira, Mongo! Detalhes, Drongo! Detalhes! Que barulho é esse? Ah! Deve ser o Fred Sucata! Que fugiu da gente e está na tubulação! Jaca Torta! Ele quer se vingar da gente! Porque deu um choque nele! Choque! Jaca Torta! Quase morremos, Drongo! Mas eu não ia dar choque em você, Mongo Bobo! Estava falando do Molten Freddy! Seu Jaca Torta! Ele é bonzinho! Bonzinho nada! É bonzinho sim! Bonzinho nada! Bonzinho sim! E você não interrompa! Bonzinho nada! Mongo, me deixa trabalhar! Trabalho! Ah não! Amanhã a gente vai ganhar mais dinheiro! Dinheiro? Deixa que eu termino isso aí mais rápido! Você cuida da tubulação! Tá! Choque! 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 Laí! Jaca Torta! Onde arranjaram o Scraptrap? No esgoto, Mongo! Ah! Então é por isso esse fedor! Sim! Acho que o Scraptrap peidou! Credo Scraptrap! Agora vai se chamar Fedtrap! Credo Fedtrap! Hã? Fedtrap! Fedtrap! Parabéns! Ficando com o animatrônico! Vocês ganharam mil reais! Aduide! E também mais um animatrônico na tubulação! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta!